Ministra dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo visita a Estação de Tratamento de Águas Residuais de Mindelo. O grão-ducado vai aumentar em 5 milhões de euros o montante a investir no setor de água e saneamento em Cabo Verde até 2030. Na quinta-feira, Cabo Verde e Luxemburgo assinam um protocolo que reforça o investimento do grão-ducado no setor da água e saneamento em cerca de 5 milhões de euros. Recorde-se que o pacote financeiro destinado a Cabo Verde para 2016-2020 era de 45 milhões de euros. Com as adendas em vários setores, chega perto de 50 milhões, 13 dos quais para o setor de água e saneamento. Um dos projetos beneficiados é a Estação de Tratamento de Águas Residuais de Ribeira de Vinha, em São Vicente, que recebeu a visita da Ministra da Cooperação e Ação Humanitária do Luxemburgo. Estou muito impressionada com a sustentabilidade deste projeto. É realmente um método natural de reciclagem de água, o que é uma questão essencial para Cabo Verde. A água sempre foi um recurso escasso neste país e irá continuar certamente a ser no futuro, sobretudo por causa das mudanças climáticas. Por isso, estou, de certo modo, orgulhosa em poder acompanhar o país neste processo para encontrar uma forma sustentável de reciclar a sua água e fazer o melhor uso deste recurso, porque é um processo muito caro, com custos muito elevados em termos de energia. Só aqui em São Vicente vamos investir cerca de 640 mil euros para melhorarmos as condições de saneamento aqui, tratando esta água que está a ver aqui, toda esta zona, para a reutilização da agricultura, que é um projeto que vem ainda há algum tempo, mas agora vamos ter um reforço muito importante, importante para a agricultura, mas também importante para melhorarmos as condições de saneamento de São Vicente. A acompanhar a visita da Delegação Luxemburguesa, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente garantiu que a autarquia está a ponderar reforçar a segurança da etar, que é usada pela população como ponto de travessia entre Lazareto e Ribeira de Vinha. O espaço é todo vedado, é um espaço interditado, aliás nós temos guardas e segurança aqui. Nós estamos aqui fazendo uma série de obras, porque nós vamos transferir para esse espaço o serviço do ambiente completo, porque é um espaço enorme e nós iremos, obviamente, melhorar essas paredes, essa vedação. Nós iremos melhorar essa vedação. Esta terça-feira, a ministra dos Negócios Estrangeiros de Luxemburgo segue para Santo Antão. O aumento do apoio do Luxemburgo ao setor de água e saneamento vai ser de 5 milhões de euros até 2020 e não 2030, como disse inicialmente.